E aí, meu? Como que tá o seu HD aí, meu irmão? Na moral, se tiver muito cheio, esvazia, porque tá chovendo Assassin's Creed esse mês. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Espero que vocês estejam bem comigo, graças a Deus tá tudo jóia. Galera, é o seguinte, neste vídeo eu trago pra vocês, mano, uma enxurrada de Assassin's que está pra chegar esse mês para os assinantes da Playstation Plus na versão Deluxe e versão extra também. Por gentileza, já deixa aquele like desossador pra ajudar. Compartilhe o nosso conteúdo com alguns amigos que você acredita que vai gostar do conteúdo, tá? E se você deixar um comentário, você vai fazer com que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo e ele vai te notificar os próximos vídeos. Se por acaso isso não acontecer, já fica o convite pra você olhar na descrição e ver os links pra participar do nosso Discord oficial e também do Telegram, onde eu vou lá pessoalmente avisá-los sobre tudo o que rola aqui e você deixa de ser aí dependente, né, da notificação do YouTube. Bom, pessoal, né, como eu já estava falando pra... Nossa, como eu já estava falando, né, pra vocês, a Playstation Plus já foi revelada, os títulos foram revelados da nova Plus pra galera que assinou a versão extra e a versão Deluxe. Vocês estão ligados que essas versões têm alguns mimos a mais, né, alguns games extras e tal. E o primeiro catálogo agora de julho de 2022 foi revelado. A gente está aqui no blog oficial da Playstation, como vocês podem ver aqui. E os destaques são Stray, né, o novo jogo do gato que está pra sair agora pra Playstation 4, pra Playstation 5. E é óbvio que a gente vai jogar aqui inteiro no canal a partir do dia 19, que é o lançamento dele, tá? Também eles vão estar entregando o Final Fantasy VII Remake Integrate, aquela versão que vem com os upgrades já, se eu não me engano, é a versão que vem até com a DLC e tal. E também o Marvel Avengers. Mano, eu quero só ver neguinho falar pra mim agora nas lives que, ah, eu não tenho jogo, é muito caro, não sei o que... Mano, vai estar disponível aí se você é assinante. Eu quero você jogando Marvel Avengers comigo, mano. Eu estou jogando atualmente com a Thor, né, e está muito legal. Estamos upando ela, estamos tentando upar ela no máximo. E está bom, mano. Se você chegar lá pra nos ajudar, eu tenho certeza que o gameplay vai ficar ainda melhor, né? Bom, o tchan do vídeo não é nada disso. O tchan do vídeo é esses caras aqui. Galera, vai chegar a partir da Ubisoft Classics, né, pros assinantes da Extra, pros assinantes da Plus. Cinco títulos Assassin's Creed. Na verdade, são mais, né, e vocês vão entender o porquê, caras. Saca só, o primeiro deles... Isso tudo dia 19, tá? Tudo dia 19 vai estar chegando todos esses conteúdos pra vocês aqui. Assassin's Creed Unity. Um dos jogos que eu mais curto jogar em toda a franquia. Eu sempre jogo outros games e acabo voltando pra Assassin's Creed Unity. Porque, de fato, é, na minha opinião, um dos melhores. Ele luta ali, lado a lado com o Baiacão. Entre meu jogo favorito, né, pra saber qual é o meu jogo favorito. Unity é o jogo onde você... É... É, eu ia falar você... Bom, é, você não deixa de participar, né, da Revolução Francesa, tá? É um dos cenários mais bonitos. E, sim, o melhor parkour que existe dentro da franquia é o desse game. A história não é lá aquela coisa, mas, mano, só os trajes, o lugar, o parkour... Mano, já vale o game. Quem não jogou, participe das nossas lives de manhã. A gente tá fazendo limpa-mapa em Unity, tá maravilhoso. Só você olhar lá na playlist de lives, você vai ver um pouquinho do game, né? Vai estar chegando. Assassin's Creed 4 Black Flag, ele dispensa qualquer apresentação. É o jogo onde nós conhecemos Edward Canway, o vô aí do Connor, de Assassin's Creed 3, no qual nós jogamos e praticamente nos sentimos um pirata mesmo, na época de ouro da pirataria. E de todos os games da franquia, eu acho que o Assassin's Creed 2 e o Assassin's Creed 4 Black Flag são os mais queridos, os mais aclamados. Se você não tem, fica ligado. Se você é assinante, você vai receber ele também. Assassin's Creed Rogue, a versão remasterizada. Nós já zeramos ele aqui, estamos fazendo limpa-mapa de Rogue. É o Assassin's Fora da Curva, né? Onde você joga com um templário. E, na verdade, um assassino que se torna um templário. Já fizemos vídeo aqui falando tudo sobre esse game, sobre o personagem, as minhas opiniões. E se você ainda não jogou, a oportunidade tá aqui. Fora ele, Assassin's Creed Freedom Cry, ADLC Stand Alone, de Black Flag, né? Onde nós vamos jogar com o AD, para os mais íntimos, né? O AD ou o Ale. E, caras, a experiência desse game, ela complementa diretamente Assassin's Creed 4. E já é meio que emenda ali para o Assassin's Creed Rogue. Se você ainda não jogou com o AD, é um dos personagens mais incríveis da franquia. E você jogando essa DLC, você vai entender o porquê eu tô falando isso. Aliás, é um Assassin's que eu tô devendo trazer pra vocês em live. Vou trazer. E, pra finalizar, com chave de ouro, Assassin's Creed The Ezio Collection. Os três jogos que envolvem o personagem Ezio. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Onde nós vamos nos aventurar ao lado do protagonista mais amado da franquia. Não adianta, né? Por mais que não seja o meu ou não seja de um ou de outro, a grande massa tem, sim, o Ezio como o melhor protagonista. E eu entendo, porque sim, o cara é a fachada, a cara, a presença de entrada, né? Não só da franquia Assassin's Creed, como também da Ubisoft. Falou em Ubisoft, você pensa em Ezio. Falou em Assassin's, obviamente você pensa em Ezio. Tem crossover de Assassin's com algum outro game? Tá o traje do Ezio. Tá o Ezio. Não adianta. E, cara, não é à toa. O game, ele é muito bom, tá? E só quem jogou, tá ligado o quão importante ele é pra lore, pra franquia em si. Se você ainda não jogou, ou se jogou faz muito tempo e morria de vontade de experimentar a coleção remasterizada, agora é a hora. Dia 19 tá chegando, tá? Então, ó, vai chover Assassin's Creed. Só título bão. Só título bão. Eu achei que eles iam dar um Syndicate aqui, mas jamais, né? Tudo bugado no Playstation 5, como é que eles iam dar isso aí, né? Precisa arrumar, tá? Ubisoft, manda bala. É... Mas vocês, caras, com certeza, ó, a gente vai jogar. A gente já tá, né, jogando de Ezio Collection. E é uma oportunidade, né, pra que todos possam conhecer esses títulos ou mesmo revisitá-los, tá? Fora esses Assassins, a gente tem aqui duas versões de Saints Row. Spirit of the North, se não me engano, é um jogo indie muito bonito. A gente vai jogar também, entre outros que estão aqui embaixo. Então, assim, se você ainda não é, né, assinante da Extra ou Deluxe, cara, dá uma olhada aí, mano, porque olha quanto mimos, cara, manda por mês. E isso aqui é só o primeiro mês, é o inaugural, tá? Inaugural, assim que fala? É, é o primeiro mês. Nos próximos meses serão todos assim, tá? Com vários games extra pra galera poder jogar. Então, se você tem a assinatura base, talvez seja a hora de você avaliar. Quem sabe, né? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu queria mesmo trazer e explicar, mostrar pra vocês que tá chegando muitos Assassins esse mês. E pra você não embaçar, ficar de olho que dia 19 vai tá chegando pra download, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.